MÚSICA Eles não vão conseguir Daqui de cima eu vejo tudo Eu queria voar, eles me deram um teto Fulveram o pão do sol de cima da laje Os mano eu colocando a pipa no alto Pra enfrentar a altura tem que ter coragem Vou pro campo de batalha e por mais que perca Minha derrota não será porque fui um covarde Nossa honra vale mais do que o seu dinheiro sujo Que se for eu só descansa, não vou perder a viagem Gigante real Eles querem que eu upo o gigante real Beleza, então vamos lá Vamos parar dentro do jogo Vamos lá, vamos começar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, estou aqui na minha conta Principal porque vocês viram Eu fiz a votação ontem E pedi que batêssemos 4 mil likes E que vocês votassem Na minha carta que eu Deveria atualizar entre algumas opções Vocês bateram Mais de 6 mil likes Quase 7 mil likes E votaram também Pra que eu atualize E me trollaram Me trollaram O gigante real O gigante real Eu tô com ele Há uns 6 meses Para poder passar Para poder passar ele pro nível máximo E não passo Porque eu acho que não Não é o que eu queria Não é a carta que eu quero E que eu gosto de jogar Então eu acabei não atualizando ele Deixei ele Fui atualizando várias cartas Mas ele não Mas vocês trollaram Mas vocês trollaram o senhor Bruno Clash Sim Vocês viram aí no início do vídeo Antes de falar sobre atualização Antes de atualizar Vocês viram no início do vídeo Eu tô com alguns gift cards Alguns gift cards E agora é outra pegada Rapaziada Pronto Agora é outra pegada Vocês estão cumprindo dia após dia Todos os desafios Que eu tô colocando Então agora Bater 5 mil likes nesse vídeo 5 mil likes nesse vídeo Eu vou começar o próximo vídeo Com um gift card pra vocês Com um gift card pra vocês Então vamos lá Agora é a hora Gift card pra vocês Bater 5 mil likes nesse vídeo E não esqueça de se inscrever no canal Agora mesmo galera E é lógico Quem dá aquele like forte no vídeo Acaba ganhando lendário Eu vi Eu vi o Márcio Márcio Araújo Comentou aqui Nos comentários do vídeo passado Da votação que ganhou Lenhador Então Deixe o seu like agora galera Bom Vamos parar de conversa E vamos aí pra trollagem né Os inscritos Disseram Qual a carta que eu tenho que atualizar E vai ser O gigante real Então Vocês escolheram Que o gigante real Deve ser a carta que eu vou atualizar Trollaram né Trollaram bonito Mas beleza Tá valendo Combinado é assim O combinado é assim E se você se inscrever no canal Bruno Clash E deixar aquele like No próximo vídeo Eu vou começar o vídeo Já dando um gift card Pra vocês Então não vacila Não viaja E já vai se inscrevendo Deixando aquele like Mas vamos lá Então vamos agora Dar aquele Upgrade No gigante real Eu vou gastar 100 mil De ouro No gigante real Beleza Valeu rapaziada Boa Beleza Vamos fazer o seguinte Deu gigante real Na ordem Mano Muita gente Gigante real Depois veio Lançador Lançador E depois Morteiro Tá Beleza Vamos aqui Atualizar o nosso gigante real Mesmo a contra gosto Mas antes Vamos aqui abrir Este baú De madeira Olha aquele baú Lendário Que eu tenho ali Hein mano Ó Gemas Mais bola de fogo E também Goblins lanceiros Beleza Eu tenho um baú Lendário aqui Rapaziada Então tá top Das galáxias Mano Bom Vamos abrir também Esse baúzinho de ouro Pra dar aquele Suspense Da atualização Morteiros E mini peca Galera Beleza A última aqui Tesla Tá Já tem o nível máximo Se eu quiser E vamos abrir É claro O baú do clã Vai que ganha lendária Né rapaziada Bom Vamos lá Ganhei aqui zap Pra atualizar pro máximo Que eu também não consegui colocar ainda Fornalha Ó O zap era um que eu queria atualizar E eu nem dei essa opção pra vocês Mas Porque eu sei que vocês não iam dar também Pra atualizar o zap Eles iam querer me trollar Então é isso Ariat de batalha Mas Máquina Essa eu gostei Máquina voadora Quase Indo pro nível 9 A última carta Penúltima carta aqui Tesla Horrível Mil de ouro Mas a última carta é Tornado Tá bom Não atualizei também Tá lá parado Beleza Beleza galera Bom Vamos fazer o seguinte Vamos lá agora Pra trollagem Deixa eu ver o que tem aqui Aqui eu já peguei Já peguei Tá Vamos pra trollagem dos inscritos Você inscrito do canal Bruno Clash Invadiu Entre aspas O meu O meu jogo principal E escolheu Que o gigante real Do Bruno Clash A partir de agora É nível 13 Galera Vamos lá 100 mil Meu Deus 100 mil de ouro Jesus Cristo 100 mil de ouro Pra ir pro nível máximo Nosso gigante real Que loucura Ao menos gente Pelo amor de Deus Agora alguém Coloca aqui nos comentários Qual deck de gigante real Eu poderia utilizar Porque Pô Já me trollaram Já fizeram utilizar O meu gold No gigante real Pelo menos me dá um Um deck bom Pra eu poder subir Com o gigante real Então comenta aí galera Comenta aqui embaixo Nos No chatzinho Embaixo nos comentários Olha o meu gigante real No máximo Mano Mano Eu gasto muito pouco Gema em grana Tá ligado Só em Baús Torneios Desafios Essas coisas Agora É muito complicado Juntar 100 mil E eu gastei agora Por causa de vocês No meu gigante real Galera Que doideira Que doideira Beleza Vocês também colocaram Lançador E morteiro Nessa ordem Lançador é 20 mil Pra ir pro nível 6 E o morteiro Deixa eu ver O morteiro É pra ir pro nível 12 É 50 mil Ou seja Vamos continuar a trollagem E vamos atualizar aí Como vocês pediram Essas duas cartas Primeiro lugar Ficou o gigante real Segundo lugar Ficou o lançador E terceiro o morteiro Então vamos botar aqui O meu lançador Para o nível 6 20 mil Em ouro Vamos acabar Com a grana Do canal Bruno Clash 6 aí Nível 6 O lançador E agora também Vamos colocar Olha nível 6 O lançador Já ajuda um pouco Já ajuda um pouco E vamos colocar Nosso morteiro Para o nível Eu já tenho Suficiente Pra botar ele No nível máximo Só não vou ter grana Né galera Tenho 50 mil Aqui pra poder Botar ele no nível 12 Eu tenho 74 mil Em gold Ou seja Triste Vamos lá 50 mil Em ouro É já Vocês me trollaram Bonito Coloquei o morteiro Para o nível 12 E agora tenho Para botar ele no nível 13 Mas não tenho gold Não tenho grana Cara E vocês estão percebendo Que nesse momento Eu estou ficando muito próximo De chegar ao nível 13 Do Clash Royale Cara Ó Faltam 3.700 XP Pra gente poder colocar A nossa conta aqui Para o nível máximo Do Clash Royale É Tá chegando Tá chegando Vamos lá Temos 24.426 Em É Em Ouro né Em gold Vamos dar uma olhada aqui Eu quero saber Qual foi a quarta Opção Que vocês Disseram Para atualizar A quarta opção Foi o Carrinho de canhão E depois os bárbaros Vamos ver Vamos ver se o carrinho de canhão A gente consegue atualizar Já para gastar esse restante Carrinho de canhão 8.000 Para ir para o nível 5 Vamos lá né Vamos gastar Vocês quiseram 8.000 Para ir para o nível 5 Foi Já era Nível 5 Eu não vou ter mais Se eu colocar para o nível 6 Eu estou com 16.000 Em gold Ainda preciso gastar Ainda preciso gastar Esses 16.000 Agora Não sei onde eu gasto Porque ó Por enquanto Eu tenho aqui Príncipe Tenho Esqueleto gigante Não dá Bruxa não dá Gelo Gelo até dá Mas gelo mano Gelo é zica né Príncipe das trevas Não dá Aí tem esqueletos Exército de esqueletos Também não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ó Não dá nada mano Não dá nada mano Não dá para zoar nada Ó 20 Tudo já Tudo já num nível Tudo já num nível aí Que não dá para zoar mais Ó Dá um ligue Tá complicado Opa Tesla mano A Tesla mano A galera pediu para eu upar a Tesla Mano Meu Deus A Tesla Nos comentários eu ouvia Galera Upa Tesla Upa Tesla Cara Upar a Tesla É sacanagem né mano Mas vamos ver Vamos ver Zap Goblins Espírito de gelo E Nossa mano Vocês tem noção Que o que eu tenho que upar mesmo É 4 mil A Tesla E também Acho que o príncipe Deixa eu ver O príncipe 20 mil 20 mil Também não dá Deixa eu ver Bruxa Ah o gelo O gelo Gelo E Nossa mano Eu vou ter que upar gelo E Meu Deus do céu Vou upar o gelo aqui Já vou começando Upando o gelo Para gastar aqui Vocês já me trollaram mesmo né galera Então vamos dar aquela trollada Básica né galera Já voltei aqui para o nível 5 E agora vamos ver aí Qual que era a outra carta Que eu tinha falado Que dava para upar E que era uma trollagem Master mano Meu Deus Deixa eu ver Clone Tá Tá Acho que é a Tesla Não é É a Tesla É a Tesla Nível 9 A Tesla vai 4 mil Em ouro Foi É Já deu aquela Já dei aquela trollada básica Né galera Eu mesmo me trolei Porque vocês pediram Agora Falta aí ó Faltou 4 mil Eu não tenho mais nada Que dê para atualizar Com 4 mil De gold E agora faltam 2.700 Para eu passar Para o nível máximo Do Clash Royale O nível 13 Beleza galera É isso galera Que doideira Vocês me trollaram Bastante No Clash Royale Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo Da trollagem E tá valendo A zoeira galera A zoeira é o seguinte Bateu 5 mil likes No vídeo Neste vídeo E se inscreva no canal Pra gente poder Dar aqui Esses gift cards Pra vocês No próximo vídeo Tamo junto galera É um abraço É nóis Fui Fui E hoje Nós grita Pra revidar Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me E que vida das Não居 Brata E Eu Eu